Bom dia. A temporada 2021 do Centro Cultural de Lei apresenta-se agora num período particularmente complexo e estranho das nossas vidas individuais e coletivas. O mundo interrompeu-se e nesse ar ficámos suspensos de um tempo sem marcas nem bolitas. O ritmo das nossas vidas suspendeu-se numa pandemia global e os dias foram passando com todos nós atados às emergências do todo e tempo. Ao contrário do que esperávamos, o tempo passou mais rápido sem as marcas que fazem um dia diverso do anterior a semana diferente do fim de semana. Ficámos com o que entre um período e a incerteza em relação ao outro. Mais do que isso, esta crise que atravessamos trouxe à sua propícia a noção que estamos numa passagem, a meio de uma ponte que nos leva de um ponto que conheciam-me para uma margem que não sabemos quando fica numa travessia que não sabemos quando o tempo dura nem onde iremos estar. Este modelo das nossas vidas individuais é também um período de transformação das nossas vidas coletivas como comunidade vivencial, como comunidade de trabalho que sou, como país ou como mundo. Nesta suspensão, no entanto, necessitamos pensar o nosso papel e nós, instituição cultural, precisamos compreender qual o papel que nesta incerteza podemos ter e que diferença podemos fazer. O primeiro passo foi reconhecer esta situação íntegra de ter saído e ainda não ter chegado. Por isso, o modo da nossa programação é ENTRE. Entre modelos de sociedade, entre problemas e soluções, entre paradigmas, mas também entre géneros, entre estilos e identidades. ENTRE é a ambivalência que o português permite também um convite à entrada. É um SIM, ENTRE. As linhas fundamentais deste modo que escolhemos para a tenturada situam-se nos seguintes anos. Primeiro, assumir o caráter equivo da nossa programação com uma atenção permanente à diversidade dos nossos públicos, com as diferenças entre o grande auditório e o pequeno auditório e a revitalização da black box. Entre géneros de diferentes práticas culturais e artísticas, manter a abertura com o sentido de oportunidade, o sentido da vibração do presente. Manter a temporada sinfónica e os nossos parceiros, mas dar expressão à música contemporânea. Estar abertos à dança dos nossos dias, fazer um panorama de jovens e líderes internacionais e situar-nos entre a arte e a inflação. Segundo tópico. Dar uma atenção muito particular à criação portuguesa, nomeadamente aos jovens criadores, aumentando as comprofissões e criando-as com felicidade com os artistas, reforçando, portanto, o papel do CCB no Tecido Criativo Nacional. Em terceiro lugar, reforçar a ligação à contemporaneidade, ao que vibra agora e ainda não está sedimentado. Olhar para o que não é classificado, que não tem novo, que não sabemos se é dança, se é piano, música ou performance. Em quarto lugar, aceitar o rap que os novos tempos lançam no sentido da relação com o digital, que é particularmente visível no trabalho que está a ser desenvolvido na fábrica das artes, exploratório, formativo, colocando-se em entrada e educação. Em quinto lugar, desenvolver a relação em rede do CCB com outras instituições nacionais, presente na rede de ISOMA, que estamos a criar. E que estamos a desenvolver como a Arveira, o Arte, o Faro e o Mundo de Morte, mas que está aberto a novas contribuições, colocando o projeto em circulação. Em sexto lugar, continuar as colaborações com os festivais. O Alcântara, o Festival da Almada, o Tom de Imagens, o Festival de Mundo de Cidades, entendendo o CCB como uma plataforma que dialoga com as estruturas existentes e também, e que, de repente, o Arquitetura de Lisboa, já nossos parceiros e cuja parceria continuaremos a ser contente. Em sétimo lugar, continuar o trabalho de pensamento sobre arquitetura e a sua materialidade na garagem sul, tomando a arquitetura como um processo socialmente crítico e estruturante. E, por fim, retomar o pensamento, agora assim chamado, em ciclos de debate que tematizam o passado, mas que se projetam para o futuro. Em suma, pensar a nossa instituição como um urgente fundamental para a diversidade cultural, numa perspectiva de delegação do círculo artístico sob a forma da retro-prospeção. Olhar para a frente, mas com um olho no leitório exultivo. Fazer uma diferença do círculo artístico nacional, estabelecendo belos fortes com os criadores e com todos os grupos. Será um ano típico, cheio de ajustes e de agendamentos, mas estamos seguros de que construímos um programa em movimento que haja a partir do potencial desta instituição. Ser exploratório, estar atento ao mundo e lembrar-me criticamente. Ou, como dizia um filósofo, Paul Dreyker, a arte, a arte que serve neste país para nos preparar e ao nosso corpo para o futuro. Entretanto, ativicam os destaques pelas vozes dos programadores. Quer atuar os boas-vindos ao Goi-Horta, que surge agora para o nosso futuro, e ao primeiro também, ao Fernando Luiz Jantraio, ao André Pobreão, à Madalena Rodenstein e ao André Tavares, que continuam o trabalho com o Pai Tepe do Rio de Janeiro.